Agora os dois vão sair, assim vai sair do ringue, hein? Assim vai sair do ringue. Inclusive parece que se machucou ali, né? O Fernando Martínez parece que levou um golpe baixo. Mesmo com a coquilha, né? Que é aquela proteção ali, né? Da genitália do argentino. Mesmo assim ele sentiu o golpe baixo que levou. Aí é um tempinho pra se recuperar, respirar fundo. Pros dois, né? Porque o chileno também tá bem cansado. Aí, reinício do segundo round. O pitbull já vai pra cima de novo. O argentino tá sempre com aquela guilhotina ali, meio encaixada, né? O momento em que ele pressionar com força, agora, por exemplo... É, mas aí o chileno já livrou a cabeça. É a vez do chileno trabalhar o jogo dele por cima. É, mas não sei se dá tempo de reverter o resultado desse round, não. Olha aí como ele trava o braço direito com a perna. Mas o Fernando Martínez, o pitbull, já conseguiu livrar. Menos de um minuto agora pra terminar esse segundo round. Você vê como o argentino, ele se agarra, né? Ao chileno. Justamente pra evitar dele levantar o tronco, levantar a cabeça e soltar os golpes. Tem ângulo pra isso. Com certeza. E se ele conseguir agarrar ele até o final do round, ele garante o round. Porque ele abriu uma vantagem razoável. Então, ele não pode deixar o chileno progredir ou golpear muito pra empatar ou virar, né? O resultado. Ele tem que travar até o final agora, Lucas. Não tem mais o que fazer. De novo, o chileno com aquela técnica de travar o braço com a perna. Mas não está dando muito certo, não. E os dois já estão ali no cantinho do ringue, né? Olha a cabeça do argentino. Já foi pra fora do ringue. É, aí termina o segundo round. É, o chileno se recuperou no final. Ficou por cima aí no... Durante um minuto, um pouquinho mais. Pro terceiro e último round. O Marcos Vinícius autorizou. Ou seja, realmente decisivo, né? Porque tá empatado. O rolo nocaute, uma finalização. Então, quem for melhor, leva. Início do terceiro round. Já o clinch ali acontecendo. Vamos ver quem vai levar melhor, quem vai conseguir a queda. O argentino já conseguiu bonitas quedas. Principalmente no segundo round. A gente viu de novo, inclusive, uma recuperação de margem ali. O replay, né? A gente viu a queda de novo. Agora conseguiu cinturar ali o chileno. Tem boas chances de levar pro chão, Lucas. E por caindo por cima, né? Vamos ver se o pitbull vai se defender. O argentino. Conseguiu. Tá de calção claro. O argentino de calção escuro. O chileno. Marcos Vinícius chamou atenção. Não pode tocar ali e segurar com a mão, né? Nas cordas. Olha a queda bonita que o argentino conseguiu pra cima do chileno. Mais uma vez. E agora o chileno é quem ensaiou ali uma busca de bilhotina. De finalização, mas não deu certo, não. E já passou a guarda, hein? O pitbull. Já passou a guarda. Caiu na lateral e o guilhotino ali fica muito complicado, né? Com o adversário na sua lateral. Aplicando joelhadas nas costelas do chileno. Agora o pitbull. O chileno tenta girar o quadril pra repor a guarda. Não consegue. E o argentino não aproveitou muito a posição, não. Mas agora ele tem a chance de tentar umas ajoelhadas ali, viu? Ali não poderia, né? Ele segurou na última hora. Por causa dos apoios ali, né? Que o chileno tá... Olha só, de novo a tentativa de guilhotino. Já tentou algumas vezes isso. É, mas tá uma encaixada essa, Lucas. Se o chileno sair... Tá perdendo o round, mas se sair, vai ficar por cima, né? E já conseguiu. Já tá por cima aí. Só que a perna esquerda do chileno já tá fora do ringue, né? Então aí o Marcos Vinícius, que é o árbitro agora da luta, pede pros dois irem pro centro. Agora o Ortega parece que tá bem desgastado fisicamente, né? Vejam por cima. Vamos ver aí se ele vai aproveitar a situação. Vamos ver três minutos pra terminar o terceiro e último round. Esta aqui é a quinta luta. Um total de oito combates do Jungle Fight by Pretorian pra você ao vivo. E mais uma luta complicada. O argentino na frente, porém agora o chileno caiu por cima. Pode trabalhar aí, conseguir alguma vantagem. Tá complicado o julgamento. Por enquanto, o argentino tá levando. Vai se ficar aí muito tempo por baixo. Opa, agora o chileno conseguiu ali puxar o argentino com muita força. Só que o argentino caiu de novo na posição dos 100 quilos, né? É, mas dá pra ver claramente que o chileno tá cansado. Tem até uma técnica melhor no solo, como eu falei, mas... O cansaço tá atrapalhando, né? Tá sem pujança já, morreu. Acho que a luta tá bem aí pro argentino mesmo. Tá ganhando o round. Não precisa nem fazer muito, Lucas. É melhor nem se arriscar muito mais, né? Só cozinhar um pouquinho aí que o argentino leva. Não pode usar o cotovelo. O Marcos Vinícius chamou a atenção ali. E ele usou, né? Agora travou o braço direito com a perna. Ele vai tentando travar também o braço esquerdo ali do atleta chileno. Tá errado. Ele deveria travar, imobilizar a cabeça com o braço esquerdo dele. O que ele fez ali não trava ninguém, não. De novo buscando a guilhotina. Conseguiu livrar a cabeça de novo o Ortega. E os dois vão se alternando, né? Um joga por cima, depois o outro. É, o argentino encaixa com facilidade a guilhotina, mas tá faltando ajustar melhor, né? Tem que treinar esse golpe na academia, porque ele chega nela, mas não consegue o ajuste final, né? Que é realmente importante. Mas tá vencendo o argentino, Lucas. E a dificuldade que o chineno teve pra se levantar mostra o cansaço dele mesmo, hein? Mais uma queda. O argentino já vai pra cima. Exatamente. Vai se movimentando mais o El Pitbull. Tem algumas queridas a seu favor. Atacou mais. Acho que o chineno não vira mais, não, Lucas. É só se tirar um golpe aí da cartola agora, da guarda. Que eu acho difícil, porque ele tá muito cansado. Bastante ofegante mesmo o chileno nesse momento. O Fernando Martínez, o Pitbull, o argentino vai ganhando. Menos de 30 segundos agora, pra terminar a luta. Marcos Vinicius manda os dois se levantarem. Porque, na verdade, a luta não está se desenvolvendo muito no solo. E aí o Marcos Vinicius já com pouquíssimo tempo dos dois ali no trabalho de chão, já manda os dois se levantarem. Olha o argentino, tá com tanta confiança que ele pode até nocautear no finalzinho. Ele é melhor em pé e, inclusive, tá mais inteiro, né? Então é hora até de aproveitar, quem sabe não sair no nocaute, mas já foi. Acabou, acaba a luta. É que, de vez em quando, é difícil ouvir ali o Gondor, né? Mas terminou. Cai o argentino agora dando um abraço no chileno, mostrando que a rivalidade é só na hora do combate, na hora da luta. E depois, é o espírito esportivo que tem que prevalecer. O vitória aí, pra mim, pro Fernando Martínez, foi o melhor no terceiro round, mais agressivo. Deu mais giro na luta, deu algumas quedas, ficou mais tempo por cima, 10 a 9. E no combate, 29 a 28, pro Fernando, é o Pitbull Martínez. É, não acho que vai dar outro resultado, não. Pra mim, a Argentina realmente ganhou, e com relativa clareza. É, tá aí o argentino tentando passar um recadinho também, ali pra câmera. O chileno desgastado, perante, na 20ª edição, que acontece mais uma vez em São Paulo. Vamos, então, para o resultado do quinto combate da noite. Combate internacional. Entre Chile e Argentina. E o vencedor, com decisão unânime, foi o argentino Fernando Pitbull. Uma salva de palmas para Fernando Martínez Pitbull.